Paixão Mais um tempo eu quero te encontrar Toma no vinho, eu te sento e relaxo aqui no meu sofá Tensão Você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti Com a mão no composão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Em cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelha o cereja No teto vermelho o neão Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelha o cereja No teto vermelho o neão Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Oh 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 Fala, vai! Ser melhor Ser melhor Paixão, faz um tempo eu quero te encontrar Toma num vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Desção, você sabe me aceitar Teu jeito mandra que me deixa mal Hoje eu quero te Eu desço, rebolando, bate Com a mão num popozão Meu vestido vermelho, Carmen Te deixou galo, não excita um vez Não, vermelho, cor de malícia Ai, que delícia Vão para a TVC Na boca vermelha e cereja No teto vermelho e neon Vermelho que nem a lantaia na traseira da nave Que toca esse som Na boca vermelha e cereja Eu nunca mais esqueço dessa temporada Muito obrigada por cada momento vivido aqui Sai do chão, vai! Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Oh, 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 oh Obrigado.